Na aventura de hoje, a cada minuto que passa, o sol se aproxima mais do planeta Terra aqui no Minecraft. E o meu objetivo é sobreviver a esse desastre. Não vai ser uma tarefa fácil, porque os blocos começam a ficar secos e a água também evapora. Sem contar que as coisas ficam em chamas. O desafio já começou. Por enquanto, o sol está normal. Então eu vou aproveitar pra coletar um pouco de madeira e fazer ferramentas. O primeiro item que eu vou craftar é uma picareta de madeira. Já estou coletando alguns blocos de pedra com ela. Uma coisa que eu sei é que eu não posso fazer nenhuma ferramenta ou armadura que seja de algum minério. Porque como o sol vai se aproximar da Terra, esses minérios vão esquentar. E eu vou acabar levando dano e me queimando com esses itens, ferramentas ou armaduras de ferro, por exemplo. O segredo é ter ferramentas de pedra. A espada é muito importante. Vai que apareça alguns monstros esquisitos por aqui. Eu percebi que os aldeões foram embora da vila. Eles já devem estar pensando em um plano de sobrevivência contra esse desastre. Todas as construções foram abandonadas. Essa vila está um deserto. Olha só, tudo vazio. Talvez eu encontre nessa vila itens que possam me ajudar. Nesse baú que fica nessa casa abandonada, tem algumas esmeraldas e até mesmo um capuz de couro. E um pouco de pão também, assim eu tenho comida. Já que não dá pra utilizar armaduras de ferro, armaduras de couro pelo menos não tem problema. Tá começando a ficar muito quente aqui fora. Eu vou tentar descansar um pouco. Nessa casa abandonada do aldeão, tem uma cama. E eu acho que eu posso dormir mesmo de dia. Olha só que legal. Tá tudo diferente no Minecraft. Eu só não sei se isso foi uma boa ideia. Porque agora, olha o tamanho do sol. Ele tá ainda mais próximo da terra. O tempo acabou passando um pouco mais rápido com a minha soneca. Então eu vou aproveitar que tá de noite pra minerar e conseguir alguns itens. Porque quando ficar de dia, provavelmente vai acontecer alguma coisa. O sol tá muito perto da terra. O problema é que durante a noite aparecem alguns zumbis. E eles querem dominar a vila. Mas eu não vou deixar não. Sai pra lá. Tá muito escuro aqui. Eu vou tentar fazer com que eles cheguem perto da vila. Assim eu consigo ver quantos zumbis são. Não deve ser muito não. Eu só tô vendo um aqui e mais... É... Pera, eu acho que tem vários. Eu pensei que eram só esses daqui, mas não. Tem um monte. A vila tá infestada de zumbis. Mas pelo menos agora eu tô enxergando onde eles estão, né? Sai pra lá. Beleza. Nossa, eu não tenho nenhuma armadura decente pra me defender. Eu tô utilizando só essa espada de pedra e um capacete de couro. Essa foi por pouco. Eu tô até um pouco faminto. Vou ter que me alimentar com esse pedaço de pão. E olha só. Apareceu mais um zumbi aqui. Calma. Deixa eu escolher aqui a espada. Beleza. Sai. Sai pra lá. Beleza. Legal. Consegui uma barra de ferro. O bom é que aqui na vila tem bastante alimento, né? Olha só. Beterraba. Cenoura. Até mesmo batata. Eu já vou até me alimentar de novo. E replantar algumas sementes aqui no lugar das que eu colhi. Já está amanhecendo. E parece que o sol está ainda mais próximo da terra. Olha o tamanho dele. E tem alguma coisa acontecendo aqui no mapa. Olha só. Os blocos estão começando a ficar secos. A grama tá sendo destruída. Isso não é nada bom. Eu vou aproveitar e coletar esse feno. Antes que ele seque também e eu não possa fazer alguns pães. Deixa eu sair de perto dessa vila porque eu tô com medo dessas madeiras da casa começar a pegar fogo. Porque provavelmente é só questão de tempo pra isso acontecer. Eu aproveitei pra coletar mais um pouco de feno. E agora eu posso utilizar essa crafting table que ainda não foi destruída pra fazer vários pães. Isso tudo com certeza vai ser suficiente pra mim sobreviver bastante. É muito triste ver que toda essa vegetação tá sendo destruída pelo sol. Olha só. A grama tá secando mesmo, pessoal. Provavelmente o único jeito de eu sobreviver nos próximos dias, com o sol chegando cada vez mais perto da terra, é construindo um bunker subterrâneo em algum lugar aqui do mapa. Eu acho que aqui tá ótimo. Eu já vou colocar minha crafting table, fazer uma pá e começar a trabalhar o mais rápido possível. É só colocar agora esse alçapão aqui na parte de cima de tudo isso que eu cavei e eu já tenho acesso ao bunker. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Tá muito simples. Ainda não tem nada aqui dentro. Eu vou tá indo até essa casa abandonada e levando até o bunker aquela cama que estava aqui dentro. Prontinho. Agora eu vou ter algum lugar pra dormir pelo menos. A cama já foi posicionada aqui dentro do bunker e eu vou levar aqui pra dentro também essa crafting table. Antes que ela derreta com o sol, né? Tudo certo, mais um item pra nossa base segura. Com as pedras que sobraram aqui no meu inventário, eu vou fazer uma fornalha porque é importante ter todos esses itens aqui dentro, né? Pra deixar as coisas ainda mais difíceis, eu vou tirar uma soneca. Pessoal, assim o sol vai tá ainda mais próximo da terra no dia seguinte. Essa com certeza foi a pior ideia que eu tive. Olha o tamanho do sol. Ele tá ainda mais próximo da terra. E agora as coisas ao redor, está pegando fogo. Deixa eu ver se a água desse oceano aqui na frente está evaporando. Parece que sim. Vocês estão vendo isso? A água vai secar. Eu preciso rapidamente fazer um balde pra garantir um pouco de água antes que tudo isso seque. Tá secando muito rápido. Eu sei que tem uma caverna ali na frente, eu tenho que ir logo. A vila foi completamente destruída. Eu sabia que essas construções de madeira iam acabar pegando fogo. Olha só o resultado disso. Ainda bem que os aldeões foram embora porque não sobrou nada nessa vila. Toda a madeira foi destruída, foi queimada. E a água aqui ó, da plantação também tá evaporando. A terra tá secando ainda mais. Vocês estão vendo isso? Não tem praticamente nenhum bloco de grama por aqui. Só esse capim seco. A caverna está nessa parte do mapa. E eu preciso encontrar ferro o mais rápido possível. Eu acho que aqui tem um pouco. Deixa eu só iluminar com uma tocha. Exatamente. Aqui tem um pouquinho de ferro. Isso vai ser muito útil porque eu preciso fazer um balde pra coletar água. Eu estou explorando desse outro lado. Tem ferro aqui em cima também. Já vou aproveitar e coletar eles. É só levar todos esses minérios pra fornalha. E eu tô muito triste ao ver essa vila extinta do mapa quase que completamente. O rio ainda não secou. Então quer dizer que eu tenho tempo pra voltar ali pro bunker e craftar o balde. Mas eu tenho certeza que dentro de alguns minutos isso daqui vai sumir. Tem blocos de terra que estão sendo queimados completamente. Olha só esse daqui. Tá destruído. Parece carvão. Não dá nem pra nadar direito nessa água. Ela também tá um pouco quente. Eu não tô conseguindo encontrar o bunker que eu construí. Deve estar em algum lugar aqui ó. Achei. Finalmente. Mas infelizmente a madeira tá pegando fogo. Pessoal, calma. Nossa, vai ser complicado. Eu vou ter que pensar no jeito porque senão isso aqui vai ser derretido. Pera aí. As escadas, elas estão aqui ainda. Eu achei que elas já tinham derretido também. Deixa eu fechar e craftar o balde agora. Prontinho. Já consegui assar as barras de ferro. E agora eu vou fazer alguns baldes, pessoal. Pelo menos uns três, né? Dá pra fazer quatro baldes. Beleza, ótimo. Excelente. Já vou subir aqui em cima de novo. Ó, o alçapão tá intacto. Por enquanto não pegou fogo de novo. Então eu vou ser rápido aqui pra conseguir água. Esse oceano secou ainda mais desde a última vez que eu vi. Olha só isso. Eu não sei quanto tempo vai demorar pra sumir completamente toda essa água. Melhor garantir e coletar alguns baldes agora mesmo. Ainda bem que são várias camadas de água que precisam evaporar. E isso vai demorar um tempinho ainda. Olha só como é que tá ficando o mapa. No início desse vídeo era tudo verde, com grama e também com as construções na vila. Agora já não tem mais nada. A última floresta que sobrou é aquela ali na frente. Deixa eu ver como é que tá. Eu acho que dentro de alguns minutos essa floresta também não vai mais existir. Olha só. Tem algumas madeiras aqui sem folhas. Outras com folhas sendo destruídas. Inclusive, eu quero fazer um teste. Eu vou colocar um balde com água aqui e ver quanto tempo ele demora pra evaporar com um sol desse tamanho. Foi mais rápido do que eu imaginei. Parece que já evaporou tudo. É melhor eu voltar pro bunker, porque eu acho que tá ficando feia a coisa aqui. As margens do rio tá sendo completamente queimada. Tem mais blocos dessa cor de carvão agora. Olha só o redor. O meu bunker, pelo menos, ainda tá intacto. O alçapão só pegou fogo aquela vez. Agora já tá normal. E eu vou tirar mais uma soneca pra gente ir pro próximo dia do desafio. Agora deve tá muito perigoso sair lá fora. Eu tô com bastante medo. E, nossa, só de tá aqui eu já tô em chamas. Nossa, só com a luz entrando ali, pessoal. De tão forte que tá esse sol. Eu vou ter que quebrar essas escadas e colocar água. Porque senão eu não vou conseguir chegar até lá em cima. Tá realmente bem complicado. Deixa eu colocar água aqui. Só que ela vai evaporar se eu não tirar logo. Então eu vou ter que ir fazendo isso, pessoal. Tira e coloca água. Tira e coloca água, porque tá impossível. Também, olha o tamanho do sol. Ele já tá muito próximo aqui. Aonde eu tô? Deixa eu me alimentar. A água evaporou, a água evaporou. Essa não, essa não, essa não. Outro balde, outro balde. Tira, coloca. Eu tenho que voltar pro bunker, pessoal. Eu vou ter que voltar aqui pro bunker. Não tem jeito. Tira a água, coloca de novo aqui perto. Eu não tô conseguindo entrar. Eu preciso ser rápido, porque senão a água evapora. Eu vou tirar, entrar aqui no bunker e colocar de novo. Nossa, essa foi por pouco. Pelo menos aqui ainda não evaporou. Mas olha o tamanho do sol, pessoal. É o maior de todos. Evaporou. Água evaporou. Água evaporou. Não, 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 não. O que eu faço? O que eu faço aqui? Essa construção pelo menos tem um teto. Talvez aqui se eu colocar água demore pra evaporar. Tá impossível sobreviver desse jeito. Mas pelo menos a gente meio que venceu o desafio. Eu consegui construir o bunker e sobreviver até o final. Quando o sol se aproximou ao limite máximo da terra. O meu jogo infelizmente travou. E olha só o que é que aconteceu com o ícone do Minecraft no meu computador. Ele foi rachado ao meio. E olha só o que é que aconteceu com o ícone do Minecraft no meu computador.